E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Já pode se preparar prato, se você não funciona, esse aqui não vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço. Só que isso aqui é dedo fofinho, isso aqui não é descomer equipe. Isso aqui não é porra nenhuma aqui, eu vim do Rio e você é só um bicho. Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, por que não desafiou o mamão? Por conta do tempo, oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade, venho me desafiando. Os versos que eu ponho, cê nunca é metade, nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso, se você quer me irmão dessa maneira, deixa pra que eu nego o começo. Eu não tô dentro do posto, só que agora você não fudeu, eu não tô dentro do posto. Faz em favor, pai, porteiro, que sai do meu. É, eu não começo, sai do meu, que sai do meu. Que eu saio do que tá no meu posto, desde que eu já matei lá no policial. Eu não tô dentro do posto, eu não tô dentro do posto. Eu não tô dentro do posto, por que não parte você pra poder esquentar. Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é hora que for o jogo. Até então, cê vai vendo qual que é no combate. Agora vai ter um jogo de parte, aí cê busca revanche no quase. Para de revanche no quase meu, mano, sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás. Gol, 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 gol. Não tá difícil de correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto o Zé ataca o Tchurré, mano, tá se perdendo. Porque agora o bagulho vai ser diferente, cê acha que é bom? Porque largou na frente, de virada é bem na gostoso, pega minha mente. Tá correndo lá, faz a bola, meu mano tá ligado, tu tá de marola. Johnny tá duplo e que diva vem pra ver, se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não é agulha, não é agulha, não é mano que se calou. E se tu for zagueiro, compra um carro, que pra mim é só se for retrovisor. Não é agulha, 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 não é agulha. Não é agulha, não é agulha, não é agulha, não é agulha, não é agulha. Não é agulha, não é agulha, não é agulha, não é agulha. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Full HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Cê recusa o boa noite, agora sofre o arrepio, bom dia prazo. Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado. Cê recusa o boa noite, noite é boa, cê amassado. Enquanto, na moral meu mano tá bacana. Infelizmente o lucro leva café na cama. E por que cê tá rimando dentro da bolinha? E prazo, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha. Não pode, mas é sangue frio. Claro, como cê tá depois desse desafio? E faz que eu tô tranquilo, calmo que já te tem. Me conta você, como é que tá na Utreme? Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. E conta com a cabeça de um paulista. Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender. Pega um pouquinho, o porcento da minha essência. Pega o pote pra você, tá me sorvendo inteligente. Aí, irmão, você tem essa vocação. Por isso que eu me joguei na rima e no mundão. É sério, eu faço rap com a emoção. Tô cabeça na minha estante é tremo de consolação. Pai, hoje não vai ter como um pato. Nós sem a zona Uerte, Neste, Norte e Sul. Tá ligado, agora você pomou no cu. Cê se joga no mundão, vai fumar o dedo, não. Não, 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 não. Vamos voltar sobre o assunto do programa. Vamos fazer assim, cê tomou um chote na bunda. Cê teve um domingo legal e uma péssima segunda. Ainda vai, agora, não sei qual o que, normais. Mudando as cordas vocais, cê só fala sobre os genitais. Esquece que o rodo é com o faro, esquece que o bairro é namoro. Quem é cria de favela sabe, nós cigarantes só com desenrolo. Que lá é só com desenrolo. Mas mano, você tá ligado que sua atitude daqui não vai te dar favor. Não importa se é dono, se é prata não, mano, só saiu com ouro. Hoje o neo vai sair tão bateado como se fosse uma fatia de bolo. Uma fatia de bolo. E você vai cair no tatame, já que você veio lá azirar de que o mano sai cortado igual origami. Cê sabe contado, eu vou virar lá uma fatia de bolo. Mas o aniversário é do adversário que hoje fez papel de tolo. Só no corte do seu versado. Eu vou te mostrar que como MC, você tá sendo bem empacado. Você tá sendo bem vacaçado, falou de origami, agora versado. Eu sou tipo origami, porque todo trabalho que eu faço é dobrado. Todo mundo tá jogado, mano, cê sabe, essa rima foi louca. Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre, guardo dentro do bar da roupa. Você vai perceber pro meu mano que agora na rima eu me aprofundo. Mas o guarda-roupa não leva pra narnia, meu freestyle é outro mundo. Guarda-roupa não vai levar pra narnia. Mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma. Se fosse do guarda-roupa, não dava amor ou moro cabide. Mas com uma ideia que sai da minha boca, no rap não foi só toca rachid. Só toca rachid e se é, peso mozca, se é um fracassado. Já que o beat chabide falou de cabide, seu corpo fica pinturado. Aí eu sou, e você vai perceber, aliado, que hoje você foi quebrado. O que é da na próxima? É isso aí. E aí, dá uma palma de geral. Vamos ver, senhor. Vamos ver, senhor. Mas é facinho cê roncar quando tá no microfone. Falar da marca que nós usa, do que nós consome. Mas você tá de Nike, então cês a sujeito homem. Quem fez o seu boné foi o menorzinho sentindo fome. Por isso uma fita eu tenho aqui pra dizer. Eu tô usando o Nike menor. Eu represento você que com a minha rima te inspira e cê vai ter o que comer. Aê parceiro, porque você fala muito, mas não tá fazendo. Aê parceiro, sem maldade eu sou rua. Antes de encher a mesa dos outros, cê tenta encher a sua. E aí mesmo, eu tô falando isso, que minha mesa eu tô enchendo. Até porque eu trago rima, é alimento na batida. E se eu encher a minha sua, minha missão já foi cumprida. Aê. Você tá enchendo tudo que alimento? Se eu tô solvendo, jogando palavra ao vento. Falar que encher não é encher, eu tô na praça. Cê tá enchendo a sua mesa mesmo de falácia. Não é de falácia, é uma parada. Você até rimou bem, mas aqui, cê deu uma raminhada. Cê falou fita errada, até deu uma travada. Se o rap não te alimenta, eu não posso fazer nada. Te alimenta quem? Aê parceiro, cê sabe que nóis vai além. O rap é bom, mas tá ligado que eu tô na briga. Eu quero dinheiro fruta, folhinha não enche barriga. Mas eu já vou rimando, e essa é minha escolha. Sabe qual é a igualdade do dinheiro e da folhinha? Que os dois faz gratidão, e os dois vem da mesma folha. Ei, Prado, sei que no final de tudo você constou aqui, mano, aqui na roda. Também sei da sua caminhada, que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda. Só que no final de tudo, meu mano, eu tô fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente. Eu sei que você é foda e eu te respeito, por isso cê respeita também, casa lá sua frente. Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina, por isso que eu fiz aqui com respeito. Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso, verso verdadeiro, só querendo abrir o peito. Eu posso tá nervosa, mano, verso e prosa, só que no final de tudo a rima é oreca. Eu escrevi letrada de pequena, então fazer rima é igual andar de bicicleta. Meu filho, sem problema, cê sabe que eu travo e destravo na rima. Só que no final de tudo é só respiração, manter a calma, ter uma disciplina. Só que você não entende que na batida você que suspira. Toma cuidado, a Levins que respira, e se ela respira, ela não é a mira. Então respira, que o prado é um tiro de bazuca. Porque no best-prosa cê falou que tá nervosa, mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar, cê tá ligado, minha parceira aqui, eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora, mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar, e foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhando o que eu tinha que apanhar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer. E quando o Zé Paulinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se foder. Tá ligado que nós seguimos locomovendo, que o povo até veio no fatality, eu vi que o tempo tava passando, eu tava perdendo. Mas aí eu nem preciso rimar mais, cê tá ligado que eu sou da zona norte. Até porque o nocaute cê já tomou, e só que depois do nocaute o juiz disse que não pode. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração, e me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Come-me se você mais gosta aqui da cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD. Obrigado a todos de coração, rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.